Olá, um ótimo dia para você, 7 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília, nesta terça-feira, 30 de março de 2021. E nós estamos começando por aqui mais uma edição do Bom Dia Produtor, ao vivo para todo o Brasil, aqui pelo Canal do Boi. Lembrando que a partir de agora você nos acompanha também pelos nossos universos, pelo nosso universo digital e pelas nossas mídias. O portal sba1.com, pela página do Canal do Boi no Facebook e você tem ainda um canal direto para sua participação aqui com o Bom Dia, que é esse que está aqui na tela. WhatsApp 6799863.000. Vamos aos destaques de hoje. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma possível parceria entre o Governo Federal e o Sindan, o Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal, que solicitou ao Senado que avalie a produção de imunizantes contra a Covid-19 em fábricas de vacinas para animais. Três plantas industriais poderiam ser utilizadas. O objetivo é tentar acelerar a disponibilidade de imunizantes no Brasil. E a gente vai dar continuidade aqui às informações sobre o CEMEX do Brasil, sobre a CEMEX do Brasil, que realiza mais um especial de vendas Top CEMEX nesta próxima quinta-feira. E hoje eu vou conversar com o gerente de corte taurino da CEMEX do Brasil, o Antônio Carlos Ciamarelli. Lembrando que você tem a oportunidade na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, de adquirir fêmen com essa qualidade de animais, com essa qualidade que está desfilando aí no seu televisor. Bom, e hoje tem mais uma edição também do De Olho na Fazenda Pecuária BR Parceiros, que oferta touros Nelore PO, novilhas Nelore PO Prens ou paridas, e novilhas Nelore PA Prens de embrião, com realização da Conect Leilões. E você vai acompanhar também mais uma edição da 14ª Semana Guzerá Perfeita União, que segue apresentando até sexta-feira, 150 touros Guzerá PO, 25 matrizes e 600 animais de corte, que serão ofertados no leilão no próximo sábado, dia 3, na 58ª edição do Leilão Virtual de Produção dos Irmãos IT. Ao Tarcísio e Vinícius Toneto, então, disponibilizando toda essa qualidade aí para você, você vai conhecer os animais ao longo desta semana, e poderá participar no sábado, dia 3, do que da 58ª edição do Leilão Virtual de Produção, onde você vai poder arrematar toda essa qualidade que está desfilando aí no seu televisor. E claro, você vai ter também informações sobre o mercado do boi gordo e do bezerro, o tempo, como é que fica em todo o Brasil, informações também do mercado financeiro. Fique com a gente, bom dia, produtor, está começando. Fique com a gente, bom dia, produtor, está começando. Fique com a gente, bom dia, produtor, está começando. Fique com a gente, bom dia, produtor, está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem, fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café para esquentar, e a bicharada no quintal. Bota para molhar, tira leite no burral, a rei e o cavalo tem gado para campear. Sete horas e quatro minutos e a gente vai abrir essa edição do Bom Dia Produtor com uma boa notícia. Como eu disse para você agora há pouco, o Sindan entrou em contato com o Congresso Nacional e pediu aos senadores que avaliem a possibilidade de algumas plantas de produção de vacina animal serem utilizadas para vacina contra a Covid-19. Vamos saber as informações com Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia. O vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal confirmou durante reunião com a Comissão de Covid do Senado que negocia com o governo a possibilidade de produção de vacinas inativadas contra a Covid-19 nas plantas industriais de imunizantes voltados à saúde animal. As fábricas associadas são as mesmas que produzem as vacinas de febre aftosa no Brasil. O setor opera sob os mais exigentes critérios de biossegurança e rastreadilidade da Organização Mundial da Saúde e organismos internacionais. A diretora da Anvisa disse que em breve irá se reunir com representantes do Sindan e com diversos órgãos governamentais para tratar o tema. De Brasília, Berenice Leite. Vamos saber informações agora sobre o mercado do boi gordo, acompanhando a análise da Scott Consultoria. Hoje quem participa com a gente é a analista Tainá Drugovic. Bom, tomando como referência a Praça Paulista, as indústrias tiveram avaliando o cenário nesta segunda-feira e algumas ficaram fora das compras. No estado, as cotações dos animais para abate estiveram estáveis frente à última sexta-feira e a cotação do boi gordo que atende ao mercado interno está sendo negociada em torno de R$ 314,00, preço bruto e a prazo. A vaca gorda e a novilha gorda para abate estão sendo negociadas em R$ 285,00 e R$ 303,00 por arroba nas mesmas condições. Para os animais que atendem ao mercado externo, os negócios ocorrem em torno de R$ 315,00, preço bruto e à vista, com possibilidade de negócios acima dessa referência, dependendo da distância e da qualidade do lote. O destaque no fechamento de hoje ficou para o sul do Tocantins, onde a oferta limitada de animais terminados, somada a essa semana mais curta, resultar em alta de R$ 2,00 por arroba para todas as categorias destinadas ao abate. Bom, nós vamos agora para a cotação do boi gordo, a Tainá já adiantou alguns preços nas praças paulistas, mas a gente dá um giro agora trazendo para você todos os valores relacionados à cotação da rouba do boi gordo no dia de ontem, fechamento do dia ontem e são as cotações que abrem esta manhã de negócios, nesta terça-feira. Lembro sempre que os dados são apurados pela Escola de Consultoria e os preços são para uma boiada comum à vista e livre de furo rural. E você vai começar comigo, acompanhar aqui, a primeira tela que está entrando é da região Sudeste do Brasil, que traz os preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região Sudeste fechou o dia ontem com arroba em alta de R$ 2,00 no Espírito Santo, apenas essa movimentação. Vamos agora para a região Sul do Brasil. A região Sul terminou o dia ontem como começou. O dia permaneceu estável e você vai ver que praticamente todas as regiões do Brasil não tiveram movimentações de preço no dia de ontem. A região Sul seguiu sem alterações nos preços. A primeira tela do Centro-Oeste, que traz os valores de Goiás e Mato Grosso do Sul, também terminou o dia como começou. Os valores permaneceram estáveis nessas regiões, nesses estados, sem alterações nos preços. E da mesma maneira, a segunda tela do Centro-Oeste, que traz os valores da região ainda de Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso, também a rouba terminou ontem, o dia como começou, sem movimentação de preços por lá. Vamos agora para o Nordeste. O Nordeste, sim, teve movimentação, apesar de tímida, teve uma alta de R$ 2,00 no Maranhão. Vamos agora para a região Norte. A gente encerra o nosso giro pela região Norte, que também teve pequena movimentação, mas teve. O dia terminou ontem com a rouba em alta de R$ 2,00 em Rondônia, alta de R$ 2,00 também no Sul e no Norte do Tocantins. E é hora da gente saber agora como fica o clima em todo o Brasil, com mais uma edição do Agroclima, com Renata Ferreira. Bom dia, Renata. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Começo aqui mostrando as imagens de satélite. Nuvens mais carregadas na faixa norte do país e março foi um mês de muitas chuvas e cheias na região. Os próximos cinco dias continuam com chuva intensa, acumulados aí acima de 60 milímetros entre o Amazonas, Acre, Faixa Norte do Pará e também Amapá. Grande quantidade de chuva também deve ser observada entre o litoral do Ceará e também Maranhão, viu? Atenção, produtores. Nessas áreas o prejuízo será por conta aí da formação de poças e atoleiros nas rodovias, o que dificulta o escoamento de grãos pelo porto aqui de São Luís. Agora, já no Brasil Central, nessa área mais clara aqui do mapa, o tempo segue firme nesta terça-feira. Não há previsão de chuva e o calor ainda prevalece. Desde São Paulo, passando aqui pela região centro-oeste e sul de Minas, a umidade do solo já se encontra em níveis baixos e a tendência é de redução de até 10 pontos percentuais. Os produtores de milho do Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, bem como aí pastagem, cana e citros no estado de São Paulo estão em áreas com baixa umidade do solo. No entanto, o tempo seco sobre o oeste gaúcho beneficia a colheita do arroz, principalmente no oeste da região. A temperatura despenca já a partir de hoje, ao longo da semana, em toda a região sul, com mais cara aí de outono. Mínima de 15 em Curitiba e em Santa Maria, máxima de 23 graus nessas cidades. Em Urupema, mínima de 9 graus e máxima de 18. Já em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, calorão aí de 32 graus nesta terça-feira. Adriano, é com você. Valeu, Renata. Obrigado. Não vejo a hora dessas baixas temperaturas chegarem aqui também para a parte centro-sul, mais central aqui do Brasil, onde nós estamos, né? Bom, vamos falar agora de uma tecnologia que permite a você, amigo de casa, a limpeza de pasto e de resíduos vegetais. E o grande diferencial dessa tecnologia é que ela é sustentável e aliada ao meio ambiente. Acompanhe as informações na reportagem sobre a Tritucap. Se você está precisando fazer uma limpeza diária na sua fazenda, seja ela para a recuperação e formação de pastagens ou para o plantio das mais diversas culturas, você precisa de um triturador Tritucap. O Tritucap é um novo implemento agrícola totalmente inovador e tecnológico que vai realizar esse trabalho para você com rapidez, agilidade, eficiência e o mais importante, com sustentabilidade. Nós aqui da Fazenda Bela Época, há muito tempo, há muitos anos atrás, há uns quatro, cinco anos atrás, começamos a procurar um equipamento para podermos renovar as lavouras, erradicar as lavouras de forma sustentável, né? Alguma coisa que triturasse realmente a lavoura e sem precisar arrancar, enlerar e queimar. Um ano atrás nós descobrimos o pessoal da Petrotec, a Tritucap, o equipamento da Tritucap e logo de início fizemos um teste e já adquirimos o equipamento e já entramos com essa renovação de lavouras, com esse sistema de trituração aí e foi um equipamento que atendeu muitas expectativas com relação à eficiência, né? Rendimento com qualidade, que eu sempre falo e vejo que o equipamento, ele entrega realmente o que ele está disposto a fazer e o mais interessante que nós achamos nesse sistema de trituração é você deixar toda essa massa no solo. Massa no solo. É isso mesmo que o Tritucap faz com todo o material que é retirado na área. Transforma toda essa matéria orgânica em nutriente para o solo. Uma espécie de adubo que retém umidade, preservando todas as propriedades da terra. Além de todo esse conceito, o baixo custo de manutenção é outra grande vantagem para quem trabalha com esse implemento. Primeiramente, a manutenção dele é praticamente zero em vista dos outros trituradores que quebram demais. Os outros trituradores iam bem até um diâmetro de 8 centímetros do caos da planta. Agora, o Tritucap não tem problema se a planta tem mais de 8 centímetros, se está com 15, com 20, com 25. De qualquer jeito, ele vai fazer o serviço. Para você que se encontra em regiões como o Pantanal, por exemplo, onde até mesmo as queimas controladas estão restritas ou proibidas e precisa fazer uma limpeza de área na sua propriedade para reforma de pastagens, O Tritucap é o equipamento certo para atender a sua necessidade. Eu acho que é a solução aqui para o Pantanal, para a roçada do capim nativo. Eu acho que antigamente nós fazíamos as queimadas, quando era legalizado o negócio. Hoje em dia, temos que procurar novas opções. E eu acho que nasceu para isso. Esse implemento cai como uma luva para o pecuarista, que precisa manter suas invernadas limpas, que utiliza do capim nativo. E eu acho que é a solução. Então você já sabe. Qualquer que seja a sua atividade agrícola, seja qual for a sua região no país, o Tritucap faz o que é preciso e ainda nutre o seu solo. Entre em contato pelos telefones que estão na sua tela ou acesse o endereço eletrônico www.tritucap.com.br e solicite a visita de um representante. Tritucap, a sua melhor escolha em supressão vegetal. Bom, está na hora de fazer bons negócios aqui na programação do canal do Boi. E você confere até sexta-feira as participações em horários alternativos aqui na nossa programação do De Olho na Fazenda Pecuária BR e Parceiros. Conta com a realização da Conect Leilões e as consultorias da Dueto e da Solé Consultoria. E que traz para você a oferta de touros, neloro e PO, de matrizes paridas e também animais frutos de acasalamento. Ao longo de toda essa semana, você tem a oportunidade de adquirir os animais a preço fixo. No sábado, tem venda finalizando com um grande leilão na segunda-feira, dia 5 de maio. Então, durante toda essa semana e no sábado, as vendas são a preço fixo. Na segunda-feira, meu amigo, aí você vai ter que disputar na batida do martelo os animais do seu interesse. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui no Bom Dia para dar continuidade a esse trabalho, meu amigo Marcelo Solé da Solé Consultoria, que vai tocar o barco hoje no dia aqui, trazendo toda a qualidade para o pessoal de casa aproveitar. Lembrando, né, Marcelo? Quem chega na frente, bebe água limpa. Se esperar para a segunda-feira, pode ser que não tenha nem animal para vender mais e aí vai ter que disputar na batida do martelo as suas preferências. Um ótimo dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira, começando muito bem, né, aqui em Campo Grande. Temperatura muito agradável, tempo maravilhoso. E é isso que você falou. Quem chega primeiro, bebe água limpa. E nós estamos realmente de olho na fazenda do Pecuária BR, em pleno vapor, né, com grande maioria das vendas já concretizadas. Muitos clientes que deixaram para a última hora perder os animais que haviam consultado conosco. Mas temos aí grandes oportunidades ainda até o final do evento. Nós vamos ter aí touros, né, provados. Nós vamos ter nuvilhas, prenhas, primíparas recém-paridas, prenhas, PAs, nós vamos ter embriões em ventres de PAs, nuvilhas registradas no livro aberto, né, no PA. Isso tudo em 30 parcelas, sendo 6 duplas e mais 18 consecutivas. Frete free para toda a malha rodoviária nacional. Se você preferir também fazer um pagamento à vista, entre em contato com a mesma operadora da Connect Leilões, que está organizando todo esse evento, que você vai ter uma surpresa agradável com o nosso desconto à vista, ok? Então vamos lá, vamos começar esse desfile dessa manhã. Vamos começar pelo lote 19, por favor. Vamos entrando aí com um grande reprodutor, um jovem reprodutor de apenas 28 meses. Ele que vem com 665 quilos, com 36 de CE. Ele é um filho do rei armador, que dispensa comentários, né, um touro que mais colocou filhos em centrais, mais provou filhos, né, em centrais. Em vaca bacana com grado da Santa Cecília. Nós temos aí na linha materna, dois indivíduos fantásticos para a produção de animais de carcaça, né, o bacana pela linhagem Lengruber e o grado pela linhagem Golias. Grado é o grande touro que foi um dos alicerces da seleção do melóide do Golias, transmitindo muito marmoreio e muita espessura de gordura subcutânea. O bacana não foge à regra. Também lidera, né, o topo dos touros com marmoreio, ele e seus filhos. Também transmitindo um excelente EGS, né, que é a espessura de gordura subcutânea. Ambos, tanto grado quanto bacana, produzindo fêmeas férteis de alta habilidade maternal. Mas vamos falar do indivíduo. Observe, vem esse tourinho que nós temos na tela aí, seu desenvolvimento corporal, sua estrutura óssea, aprumos, né, um racial muito bem feito, chanfro curto, boca larga, cara de macho, né, isso que nós desejamos num reprodutor. Pela sua genética e pelas suas condições, né, seu aspecto visual, morfológico e zootécnico, é um dos garrotes que eu indico para repasse de gado PO. Excepcional opção, apenas R$ 650,00 de parcela. Vamos ao próximo lote, por gentileza. É o lote... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Lote 29. Eee, lote 29, esse é um dos meus preferidos. É um filho do Locan, de Naviraí, né. Locan, como todos sabem, é um filho do provador do Ize, na grande trucada, que é o olhar colonial. Trucada é uma das grandes matrizes da atualidade da seleção Naviraí, com mais de cinco filhos em central, todos com pais diferentes, né. Então, realmente, é uma doadora de exceção, uma grande trucada. Na linha baixa, sua mãe é armador em jamanta da Mundo Novo, o touro de maior aol da raça Nelore em todos os tempos. Então, nós temos aí provador, olhar colonial, armador e jamanta no pedigree desse tourinho. Será que ele é indicado para repasse de vaca P.O.? Olha na tela aí que você vai ter certeza disso, né, por todas as características produtivas que ele já apresenta na tela, né. Ele que tem 28 meses, 640 quilos e 41 de C.E. Que aparelho reprodutor de altíssima qualidade, né. Então, é um touro realmente ultra indicado para repasse, uma genética super comprovada, que nós teremos condições de... Você terá condição, né, de arrematá-lo por apenas R$ 600,00 de parcela. Observamos pelo pagamento de 30 parcelas, onde quando você tiver acabando de pagar esse touro, você já vendeu a sua primeira progene, já lucrou, ainda fica com ele por um longo tempo na vida de vida reprodutiva na sua propriedade. Vamos ao próximo lote, por gentileza. É o lote... Lote 69, se eu não me falho a memória. Isso, lote 69. 69 é uma matriz, né, P.O., uma primípera, P.O. A R$ 550,00 de parcela, já com cria ao pé, já com essa bezerra ao pé, filha do grande, renomado da Guaicurus, esse excepcional filho do USP, né, que vem se destacado nas vendas pelas suas qualidades inigualáveis. Essa nuvilha, essa primípera, vem com 28 meses apenas de idade, 518 quilos, com 3,54 de marmoreio. É uma filha do Ren Caldo Negro, líder de sumário, né, incontestável, durante três anos consecutivos, em vaca Ganges Colonial com backup. Olha só a linha materna dessa matriz. Ganges, que vai o grande titio, né, da Mundo Novo, em vaca backup, que é simplesmente um dos grandes ícones, né, da seleção melhor em todos os tempos. É realmente uma oportunidade bastante acessível, a R$ 550,00 de parcela, você está levando aí duas doadoras pelo preço de uma, ok? Não perca essa oportunidade. Vamos ao próximo lote, por gentileza. Nós teremos aí uma fêmea PA, né, uma fêmea PA. Mas por que fêmea PA, Marcelo? É a fêmea PA aqui, é uma fêmea PA, mas com origem PO. Todos os animais apresentados aqui no evento nosso são produtos de FIV. Porém, algumas delas tiveram problema, foram apenas quatro animais, tiveram problemas com relação ao DNA, né. Alguma coisa não deu certo, não bateu alguma coisa, então elas perderam o direito de serem PO. E foram apresentadas para a PA, sendo passadas, né, para registro devido à alta qualidade que elas apresentam. E esse lote 84 é uma delas, né, é uma novilha de apenas 27 meses, olha só, 27 meses, já parida com bezerro ao pé, de dois meses. Bezerro de dois meses ao pé, filho do renomado da Guaicuruz. Olha só o bezerrão, a qualidade da progine dela que ela traz ao pé, né. Isso tudo aí não é somente a qualidade do renomado, mas também da matriz que gerou esse bezerro, que é essa fêmea PA que está aí na tela. Observem bem o aparelho mamário dela, a qualidade do aparelho mamário dela, isso destaca sua habilidade maternal. Uma fêmea que está enxuta, né, que está bastante, em estado corporal, bastante desejável, peso bastante desejável, com baita de um bezerro ao pé. Ela vem com avaliação de carcaça de alta qualidade, com 3.01, desculpa, 3.13 de marmoreio, 3.13 de marmoreio, com 15.22 de AOL. Ela vem apenas R$ 400,00 de parcela. R$ 400,00 de parcela, não perca a oportunidade, liga aí a mesa operadora da Connect Leilões, está à sua disposição, para que você possa fazer o melhor negócio, assessorá-lo, indicar aos lotes que melhor lhe convém, que melhor cabem no seu orçamento, ou no seu padrão de seleção da sua propriedade. Vamos ao próximo lote, por gentileza. Vamos voltar aos machos? Vamos ao lote 14. Lote 14. É um touro que me agrada muito, muito, muito. Esse aí, sem dúvida alguma, eu recomendo para o repasse de vaca pé. Olha só a beleza desse reprodutor. Desenvolvimento corporal, pigmentação firme, comprimento corporal, estrutura, prumos, aparelho reprodutor, e principalmente caracterização racial, que é irrepreensível. Show de bola esse garrote, de apenas 27 meses, 714 quilos, com 36 de CE. É um indivíduo melhorador, já que é filho do Logan da Digênio, que é big do BJ, em vaca brasão da Enza, brasão da Enza, que vai a induzido do recanto, sendo que sua avó materna é filha do grande Utar, a L da Pauliceia, touro que fez, marcou seu tempo, na sua época, devido a uma carcaça fantástica que ele apresentava, desenvolvimento corporal, e bastante musculatura, distribuída por toda essa carcaça. Ele vem aí, numa condição super especial, de R$ 650,00 de parcela. Apenas R$ 650,00 de parcela, esse grande reprodutor, filho do Logan da Digênio. Então, realmente, é um indivíduo diferenciado, que cabe em qualquer plantel para fazer o repasse de vaca da Peau. Vamos ao próximo lote, por gentileza. Vamos ao lote 23. 23 na tela, por favor. É uma dupla que eu considero realmente especialíssima. São dois indivíduos, sendo que um tem 29 meses, 609,39 de CE. Ele é filho do Armador, em vaca Beloc da Bom Sucesso, tendo ainda na linha baixa, jarrando a matinha. É um touro realmente diferenciado, fazendo parelha com um garrote de 28 meses, 602,37 de CE. Esse, por sua vez, é filho do extraordinário Ponik, em vaca backup com Rambo. Olha só o pedigree. O Ponik, backup e Rambo, reunidos numa única genética, proporcionando a essa pareira, a esse lote de touros fumaça, muita qualidade. Armador e o Ponik, realmente são dois touros ícones da seleção da genética aditiva, que representam o que há de melhor para a pecuária de corte nacional. 600 reais a parcela, por indivíduo, vezes 30. Entrega em todo o território nacional, frete free, em toda malha rodoviária, independente de quantidade, gente. Se comprar um animal, se comprar dois, se comprar três, se comprar dez, estaremos entregando em toda malha rodoviária, no território nacional. Vamos ao próximo lote, por gentileza. é o lote 33. 33 é uma dupla também que eu gosto demais da conta, é a dupla que eu chamo de precocinha, devido ao padrão de carcaça que esses dois indivíduos apresentam, sendo que um tem 27 meses, 607 quilos e 38 de CE. Esse indivíduo é filho do Ganges Colonial, que vai ao grande titio da Mundo Novo, em vaca Aveso da Bela, um dos grandes líderes de Sumário, filho do Rambo da Mundo Novo, em vaca Ranger Colonial, que é simplesmente um irmão completo do excepcional Quark. Ranger também super provado, super comprovado, portanto, uma genética muito forte desse garrote. O outro garrote vem com 28 meses, 658 quilos, 38 de CE. Esse, por sua vez, é um filho do Zap Beabisa, em vaca Backup Congrado. Olha só, o Zap que é armador com USP, touro destaque da bateria da Genex, touro que vem sendo um dos líderes de comercialização da raça no ano passado, e esse ano não está fugindo a regra. E na linha baixa, Backup Congrado, dois excepcionais raçadores, que marcaram a época, no seu tempo, sempre produzindo animais, ora produtores, ora melhoradores de programas de melhoramento, líderes de programas de melhoramento, ora líderes de programas de avaliação de carcaça por ultrassonografia. Então, observem bem esses dois reprodutores à tela, a R$ 600,00 de parcela, animais bastante precoces, carcaças compridas, bem musculadas, olha só a profundidade toráxica desses animais, a masculinidade extremamente evidenciada, racial impecável, chanfro curto, boca larga, testa enrugada, olho negro, demonstrando realmente os aspectos secundários de masculinidade bastante evidenciados. Vamos ao próximo lote, vamos voltar às fêmeas, por gentileza? Vamos voltar às fêmeas, já que nossas matrizes realmente estão bastante interessantes. Vamos aí no lote 82, exatamente o 82, deixa eu pegar minha cola aqui, lote 82, nós estamos falando de uma filha do armador, em vaca interior da Bela, com o grado, armador indiscutível, reprodutor, raçador da genética aditiva, o touro que mais produziu filhos em central, mais colocou filhos em central, então ele merece realmente muito respeito, tem admiração de todos os nossos pecuaristas e técnicos, e a linha materna com a seleção Zancaner, através da Bela Alvorada, um abraço ao Flávio, a toda a família, e com o grado da Santa Cecília, esse alicerce da seleção do Nelore do Golias. Trata-se de uma novilha de 29 meses, quase 500 quilos de peso vivo, 496 quilos de peso vivo, ela que vem com 3.01 de marmoreio, olha só a avaliação de carcaça desse animal, com 13.27 de A.O. por 100 quilos. Vem muito bem parida de uma fêmea, do belo J. Machado, esse jovem reprodutor que lidera alguns sumários da raça, com débitos bastante expressivos para as principais características de produção, e que vem só agregar mais valor ainda a esse lote. A bezerra é jovem ainda, era do dia 1º de março, não completou 30 dias, e a época da filmagem tinha apenas 10 dias de idade. Observem bem a qualidade dessa bezerra, com apenas 10 dias de idade. Realmente é um lote bastante convidativo, a R$ 550,00 de parcela, você está levando aí uma matriz, duas, uma doadora e uma futura doadora, pelo preço de apenas uma matriz de campo. Ok? Vamos ao próximo lote, por favor. Vamos a mais um lote de PA, um lote parida, de uma vaca que eu considero extraordinária. É o lote 85, né, que nós temos na tela. é uma fêmea PA de 535 quilos, com 29 meses apenas. Ela vem parida de macho do renomado, renomado, Guaicurus, é um excepcional filho do urso, nós já falamos anteriormente dele, né, mas olha só o macho que ela traz ao pé. Isso aí já é um tourinho consagrado, né. A fêmea é de excepcional aparelho mamário, que condiz bem com a criação desse bezerro. Observem também que na pecuária BR, o tratamento é exclusivamente a pasto, o que vem no corpo é apenas para dar um equilíbrio, né, na alimentação aí, em torno de 8% de proteína bruta para a mantença do animal. Vocês observem o estado corporal dessa matriz, excepcional, né, uma matriz bem caracterizada, comprida, arqueada, bem estruturada, realmente diferenciada. Ela que vem com 2,57 de marmoreio a apenas R$ 400,00 de parcela. R$ 400,00 de parcela, você está levando essa matriz que vai produzir animais PC no seu plantel e esse tourinho aí na hora de vender paga a mãe, ainda sobra uns cobre aí, né, hein. Presta bem atenção nesse lote, realmente muita qualidade nesse lote que estamos apresentando aí para vocês. Vamos chamar agora o lote 19, aproveitando que nós temos mais um pouquinho de tempo aí. O Bom Dia Produtor nos dá essa oportunidade de realmente ter tempo, né, para nós apresentarmos muita qualidade. Então vamos aí ao lote 19. Um filho do rei armador, em vaca bacana com grado, vem com 28 meses, 665 quilos, com 36 de CE. Jovem reprodutor, apenas R$ 650,00 de parcela, com muita qualidade, né, olha só a expressão racial desse carrote, massa muscular muito bem distribuída pela sua carcaça. Observem bem seu dorso longo, a largura, né, e o revestimento muscular que lhe apresenta, com muita abertura de peito, muito comprimento e aquiamento de costela, estrutura óssea forte, a prunos corretíssima, e um aparelho reprodutor de altíssima qualidade, né. Então realmente é um indivíduo melhorador que nós trazemos à venda aí, com muita qualidade realmente. Vamos lá ao lote 29, vamos mostrar o lote 29 agora. É mais um garrote recomendado, né, para repasse de vacas POs, com 28 meses, 640 quilos, com 41 de CE. Um filho do Locã, de Naviraí, com vaca armador, com jamanta. Um touro, um touro que me agrada bastante, né, pelo seu desenvolvimento corporal, comprimento de carcaça, dorso lombo, né, uma largura de dorso lombo de excepcional qualidade, cupim bem implantado, bem formado, bastante couro solto, um touro mais próximo do chão, demonstrando muita precocidade, né, aquiamento de costelas, aliado a um racial impecável, masculinidade extremamente evidente, e muita qualidade de carcaça. Também pudera, né, Locã com armador e jamanta, isso aí realmente demonstra muita qualidade genética. Vamos ao próximo lote, por gentileza. Vamos trazer aqui agora o lote 69. Um lote 69. Observem bem que aqui entra qualidades, sai qualidade e entra qualidade, né. Lembrando que estamos trabalhando com 30 parcelas, 6 duplas e mais 18 sequenciais, certo? Frete free para todo o Brasil, frete free para todo o Brasil. Lembrando que todos os animais P.O.s são oriundos de fertilização in vitro, ou seja, suas mães são top DECA 1, né, no sumário da ABCZ, e os pais líderes de sumário, pais de líderes de sumários, dos principais sumários da raça. Todos os animais com registro definitivo na ABCZ. Então, garantia de qualidade, garantia de registro, garantia de procedência, garantia de qualidade. E aí é o que nós mostramos na tela, né. Essa fêmea fantástica, com esse desenvolvimento corporal total, comprimento de carcaça, massa muscular, trazendo essa futura doadora ao pé, né, de altíssima qualidade. Um lote excepcional, filha simplesmente do líder por 3 anos consecutivos de sumário. O excepcional Ren Caldo Negro, em vaca Ganges colonial, que é um dos touros destaques da bateria da colonial, né, touros que promove muito precocidade, habilidade maternal, né, e velocidade e ganho de peso a sua progênia. Vamos ao próximo lote, por favor, vamos trazer uma fêmea PA, agora muito bem parida, né, uma fêmea PA de excepcional qualidade, que é o lote, é o lote, não é o 69, não. Está na tela o 69, mas vamos para o lote oitenta e quatro. Lote oitenta e quatro. Isso, olha só que bela matriz a tela. É outro animal, fruto de FIV, porém, tivemos problemas com o DNA do animal. Eu não me lembro, agora, não me recordo agora qual o problema, mas nós tivemos com quatro animais que passaram a integrar um grupo de PA único, né, de todo esse trabalho. mas observem bem a qualidade genética dessa matriz. Olha o bezerro do renomado que ela traz ao pé. É um bezerro fantástico, excepcional, muito bem criado, né, exclusivamente pelo leite materno. Observe bem o aparelho mamário dessa matriz. ela que vem com 27 meses, 414 quilos, com apenas 400 reais de parcela. Olha só a oportunidade na tela, com a Reis muito bem parida, a hora que você comercializar esse produto dela, que é um tourinho PC, você já vai estar pagando a vaca e sobrando dinheiro, certo? Então, realmente, são dois indivíduos fora de série que nós temos aí apenas 400 reais de parcela. Lembrando que o frete é free em toda a malha rodoviária nacional, a entrega é na sua casa. Não se preocupe, se comprar uma, duas, 10 ou 20 cabeças, o frete será free e entregue na propriedade. Vamos ao próximo lote, por gentileza. Vamos trazer aí o 14. Vamos trazer o 14. É um lote que eu indico para repasse de vaca P.O. Ô, garrote lindo, gente. Olha a caracterização raicel desse animal. A Conderá vai ficar um touro penteado dos mais lindos do mundo. Aliando aí, não só essa característica, mas também essa pigmentação firme, esse comprimento corporal, essa garupa larga, comprida, nivelada, costelas cumpridas e muito bem arqueadas, um garrote muito estruturado, com excepcional aparelho reprodutor e aprumos corretos. Ele é que é filho do Logan da Digenio, touro que dispensa comentários, recordista de preço em leilão, recordista de venda de sêmen, progene bastante evidenciada na atualidade, bastante valorizada na atualidade, que vem só somar mais qualidade ainda a esse indivíduo aí, que tem apenas 27 meses de idade, 714 quilos, com 36 de CE. Realmente muito bom, muito bem estruturado, muito bem desenvolvido, para essa idade, com esse peso todo. Vamos ao lote 18, por favor, estou me chamando aqui no WhatsApp, pedindo o lote 18, 18, é o filho do Pônik, isso, filho do Pônik, em vaca Belok, da Bom Sucesso, enjarrando a matinha. Esse garrote, vem com 28 meses, 653 quilos, com 39 de CE. Seu preço, 550 reais de parcelas apenas, vezes 30, com 6 duplas, e 18 consecutivas. É um garrotinho muito especial, que nós trazemos aí, a comercialização, individual, devido a suas características fantásticas, morfológicas, e zootécnicas. O Pônik, em vaca Belok, com jarrando a matinha. Apenas 5,50 reais de parcelas. Vamos mostrar três animais agora, vamos lá, o lote 20. Lote 20, nós temos aí um trio excepcional, de muita qualidade. O primeiro vem com 29 meses, 633 quilos, com 37 de CE. Filho do Armador, em vaca Belok, da Bom Sucesso, com jarrando a matinha. O segundo garrote, vem com 29 meses também, 615 quilos, 37 de CE. Esse, por sua vez, é Zap Beabisa, em vaca Becap, com grado da Santa Cecília. E o terceiro garrote, com 28 meses, 628 quilos, com 40 de CE. Por sua vez, é um filho do Caldo Negro. Olha só, o líder de Sumar, apresentando mais um filho em nosso leilão. Caldo Negro, em vaca Vindouro, com Faulade. Com Faulade, a sua avó Matéria, é uma P.O.I. filha do Faulade, da Santa Cecília. Olha só, nós temos aí, um pacote genético, fantástico, nesses três raçadores. Muito jovens, muito bem desenvolvidos, com ótimo aparelho reprodutor, pigmentação firme e forte, ou satura condizente com o seu desenvolvimento, aprumos corretíssimos, aparelho reprodutor irrepreensível, todos com garantia de andrológico, todos com registro definitivo na BCZ. Ok? Aqui a garantia é total, de qualidade, de respeito ao nosso cliente e amigo, para que ele realmente tenha um produto de alta confiança na sua propriedade. Vocês observem que os lotes individuais, os lotes duplos, os lotes triplos, vem sempre com muita, 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 muita qualidade. Vamos ao lote 21, por favor? Vamos chamar o lote 21 à tela. É um garrote que me impressiona bastante pelo seu desenvolvimento corporal. Também puderam, né? 771 quilos, com 39 de CE, para esse garrote de 29 meses, filhos do Zap Beabisa, que é armador em vaca USP, sendo que a sua mãe é Becap Congrado. Olha o pedigree materno desse touro, gente. Paterno, nós temos aí o Zap, né? Um dos líderes de venda de sêmen, que é armador com USP. Na linha baixa, Becap Congrado. Realmente é uma combinação de sangues maravilhosas, touros ultra-provados, não só para melhoramento gerético, para ganho de peso, habilidade maternal e fertilidade, como também para melhoramento de qualidade de carcaça, de qualidade de carne. Nós temos aí um reprodutor completo por apenas R$ 600,00 de parcela. Uma oportunidade imperdível um reprodutor já com registro definitivo, andrológico positivo, podendo ser usado, inclusive, para repasse de vacas POs. Vamos agora a mais uma... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui na minha cola aqui. É que a gente vai passando os touros preferidos nossos aqui. A maioria já foram vendidos, né? Então a gente tem que buscar aqui os outros nossos que estão disponíveis. Lote 29, por gentileza. É isso aí, eu vou mostrar ele uma, duas, três vezes, porque o pessoal sempre pede para mostrar ele. Estão me pedindo aqui para voltar ele à tela, por isso que eu solicitei novamente. É o zap da Solé Consultoria funcionando. Então, lote 29, o cliente estava assistindo. Ele passou uma vez, vamos passar a segunda vez. Esse filho do Locã, que é provador na excepcional trucada, né? Eu já falei anteriormente, tem mais de cinco filhos em central, que vai a olhar colonial, que é um ícone para ganho de peso, precocidade e habilidade maternal. em vaca armador com jamanta, né? Dois touros super aprovados, lembrando que jamanta é o maior AOL, né? Da raça anelora em todos os tempos. Jamanta, já desaparecido, com grandes filhos em central. Um exemplo dele é o Zorro da AC, que também é um dos grandes AOL da raça. E AOL, para quem não se lembra, para quem não sabe, ela representa quanto maior o AOL, maior o rendimento de carcaça do animal. Então, nós temos aí um garrote de 29 meses, 640 quilos, com apenas 41 centímetros. Apenas não. Eu ia falar apenas 600 reais de parcela, mas com 41 centímetros escotal. O maior CE do nosso evento. Vamos lá ao lote 31. Lote 31 é um aparelho muito especial também. Nós temos aí dois touros fantásticos no lote 31, que é um aparelho de muita precocidade, né? Animais a 550 reais a parcela. Um primeiro com 28 meses, 612 quilos, 38 de CE. Filho do Ganges Colonial em vaca Aveso da Bela em Ranger. E o outro 28 meses, 615 e 39 de CE. Filho do Pônico em vaca Mandarim com Jaiamu da Matinha. É uma dupla muito precoce, de excepcional qualidade, próxima ao chão, muito profunda, bem aprumada, bem estruturada, com excepcional aparelho reprodutor. É uma dupla de precoces, que eu indico para a produção de deserros, de excepcional qualidade. Lembrando que todos os dois têm registro definitivo na ABCZ. Ok? Vamos ao lote 32, por favor. Lote 32. Nós temos aí na tela, dois machos fantásticos também. Olha só que dupla, né? Uma dupla muito boa, com o primeiro garrote, 29 meses, 687 quilos, 39 de CE. Filho do Armador em vaca interior da Bela, com grado da Santa Cecília. O segundo garrote, 27 meses, 670 quilos, com 37 de CE. Um filho do Logan da Dijene, em vaca Wapti da Água Tirada, com Marajá 3M, na linha baixa. Dois indivíduos realmente fantásticos. muito bem desenvolvidos, pigmentados, compridos, bem arqueados, né? Animais que poderiam estar em lotes individuais, mas devido à grande oferta que nós temos, resolvemos agrupar alguns indivíduos para poder facilitar até para o nosso cliente, que vai pagar apenas R$ 550,00 de parcela para cada animal desse que está na tela, né? Para cada lote, para cada animal desse que está na tela. O valor é individual, vezes 30 parcelas, 6 duplas, e mais 18 consecutivas. Frete free para todo o território nacional, andrológico positivo, e registro definitivo na ABCZ. Não perca tempo, gente. Liga lá na mesa operadora da Connect Leilões, que já está a postos, para atender da melhor forma possível, enviar vídeo dos seus animais preferidos, solicitar que retornemos com o touro à tela, porque aqui quem manda é o cliente, tá? Vocês são os donos, os verdadeiros donos do nosso projeto, do nosso programa. Vamos agora ao lote 35, é um aparelho do Zap Beabisa. São dois filhos do Zap Beabisa, que nós trazemos à tela, sendo que o primeiro tem 28 meses, 658 quilos, com 37 de CE. Com a mãe interior da Bela, com o Legate, o grande Legate, todo o que marcou a época na raça Nellore, e isso vem sendo utilizado até os dias atuais. O outro garrote, o segundo, filho do Zap Beabisa, vem também com 28 meses, 623 quilos, com 41 de CE. Olha só a CE desse segundo indivíduo, sendo que a sua mãe é Mandarim da Matinha, com Jayamu também da Matinha. Linha materna fechada na seleção Rancho da Matinha, que agrega ainda mais valor, né, a esse grande indivíduo. Ambos, filhos do Zap Beabisa, líder de vendas, touro super provado, um dos líderes para a EGS, né, espessura de gordura subcutânea, um filho do excepcional Armador, em vaca USP, genética aditivo, mandando com força no grande Zap Beabisa. Vamos agora ao lote 36, 36, isso, opa, 36 é um lote que eu gosto muito, é um indivíduo, filho do Reim Diablo, que é um dos grandes avôs maternos da genética aditiva na atualidade, em vaca 1646 da Mundo Novo, com diamondo a bom sucesso na linha baixa. Ele vem com 707 quilos, 38 de CE, com apenas 29 meses. 600 reais é a parcela desse jovem reprodutor, com um bigo curto, prepúcio bem direcionado, testículo bem desenvolvido, olha só o comprimento, né, de costelas desse animal. Pelagem firme, dorso lobo comprido, largo, realmente com características morfológicas de musculosidade e precocidade bastante evidenciados. Então, vamos lá, nós temos ainda, fui avisado agora que temos mais 5 minutos, vamos trabalhar agora com o lote 36, lote 36, olha só, tirei um da tela, vou trazer um outro, um irmão próprio desse que está na tela, para vocês verem a consistência genética. Não, 36 foi o que eu chamei agora, né, gente? Vamos lá, desculpe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o lote 42, isso, isso, aqui é o seguinte, cliente pede, a gente mostra. Pediram o lote 42, vamos lá, 29 meses de idade, 729 quilos, com 40 de CE. Olha só esse reprodutor que temos a tela, um excepcional filho do Vingador da Matinha, que vai ao B9707 da Mundo Novo, um dos líderes, né, para habilidade maternal, fertilidade e avaliação de carcaça por ultrassonografia. A linha materna simplesmente é um rambo, é um armador em vaca rambo, armador com rambo na linha materna, excepcional touro, que é muito desenvolvido, excelente estrutura, prumos corretos, um dos pontos altos que eu acho nesse reprodutor, é a sua mansidão, né, muito mansa, setor de coçar no curral, ele nos surpreendeu pelo seu desenvolvimento corporal e pela sua mansidão. É uma característica que nós devemos preservar muito, né, porque isso você tem, suas filhas, a propensão de ter maior fertilidade, é maior, né, melhor habilidade maternal, e melhores, pelo seu desenvolvimento também corporal, e pela genética que ele carrega, produzir bezerros precoces, de altíssima qualidade. Lembrando que nós não devemos pensar apenas nos bezerros, mas também nas finas de reposição que teremos que ter no plantel, né. Vamos ao lote triplo agora, lote 44, lote 44, nós vamos trabalhar aí, com três touros, né, sendo o primeiro com 29 meses, 610 quilos e 40 de CE, um filho do Raí, da Mundo Novo, em vaca falade com Rambo, olha o pedigree desse animal que interessante. Em seguida, nós temos mais um garrote de 29 meses, 632 quilos, com 35 de CE. Esse, por sua vez, é um filho do Zap, Beabisa, em vaca interior da Bela, né, tendo ainda grado da Santa Cecília, em seu pedigree. O terceiro garrote, 29 meses, 681 quilos, com 39 de CE. Esse, por sua vez, é um filho do excepcional Armador, em vaca Vindouro do Ize, olha só, resgate da linhagem do Ize, através do excepcional Vindouro, em vaca Faulade, da Santa Cecília. Sua avó materna, é uma vaca Pelaí, filha do Faulade. Olha só a composição de sangue desses três tourinhos, excepcionais opções, de muita qualidade genética, de muita qualidade morfológica, animais profundos, próximos ao solo, bem pigmentados, bem musculosos, com CE de altíssima qualidade, andrológico positivo, e registrados na ABCZ. Então, moçada, essa é a amostra que nós temos aí, de olho na fazenda do Pecuária BR, agradecemos a mais essa participação, em nosso programa, estamos aí realmente à disposição de vocês, não só a Soler Consultoria, como também a Dueto Consultoria, ok? E também a mesa da Connect Leilões, que está à disposição para o que vocês precisarem, para melhor orientá-los no que vocês precisarem, para poder facilitar a sua compra, proporcionar um desconto a pagamento à vista super especial, e enchendo a sua propriedade de muita qualidade. Voltamos ainda, hoje ainda, dentro da grade da programação do SBA, sempre com muita qualidade, a preço bastante acessível para você. Vamos lá, Adriano, muito obrigado pela oportunidade, e até breve. Valeu, Marcelo, que agradeço a sua participação aqui no Bom Dia Produtor, até daqui a pouco, que a gente vai ter as agendas ao vivo aí com a sua participação, se Deus quiser. Bom, segue o Bom Dia Produtor por aqui, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas você não sai daí, porque é hora de você conhecer aqui tecnologias e serviços de empresas parceiras, e logo depois, na volta, a gente continua trazendo bons negócios para você, com mais uma edição da 14ª Semana Guzerá Perfeita União, que segue até sexta-feira, apresentando 150 touros, Guzerá, PO, 25 matrizes, e 600 animais de corte, que serão leiloados no sábado, dia 3, no 58º Leilão Virtual de Produção. Daqui a pouco, nós vamos até Pitajui, onde o Daniel de Paula vai comandar mais essa apresentação, trazendo para você destaques como esse, que estão aí na sua tela. São 7 horas e 56 minutos, eu volto rapidinho. E depois desse intervalo mais curto, que coisa de porco, já estamos de volta aqui com o Bom Dia Produtor, porque a gente não perde tempo aqui, para que você possa aproveitar em casa, as melhores oportunidades de negócio. E eu destaco para você agora, para que até sexta-feira, dia 2 de abril, você segue acompanhando aqui na programação do Canal do Boi, a 14ª semana Guzerá Perfeita União, com a realização da Lucas Verdó Leilões. Durante toda essa semana, você vai conhecer um pouco do trabalho, e da oferta de 150 touros, 25 novilhas, e mais 600 animais de corte, do plantel, dos irmãos IT, estão todos os animais avaliados pelo PMGZ, e também pela NCP. Esse evento finaliza, as apresentações finalizam, com um mega loilão de produção, no sábado, a partir das 11 horas da manhã, aqui pelo Canal do Boi. E você vai vir comigo, nós vamos até Pirajuí, no interior do estado de São Paulo, onde está a Fazenda Perfeita União, e meu amigo Daniel de Paula, já está aqui a posto, sempre num belíssimo cenário, já deve ter tomado aquele café da manhã ruim, de todas as manhãs, que você está acostumado aí, nesses locais, e deve estar muito bem acompanhado também, dos irmãos Toneto, para dar continuidade nesse trabalho. Bom dia para você, bom dia para o pessoal aí. Obrigado, bom dia Adriano, e a todos os que acompanham esta edição do Bom Dia Produtor. São os ofícios, não tem jeito, tem que tomar café, né? E aqui é sempre diferente. Estou com o Tarcísio, estou com o Felipe, as duas gerações atuais dos irmãos Toneto, que estão trabalhando, para chegarmos no sábado, com mais uma página que vai ser escrita, com a qualidade que eles sempre ofertaram, em todos os leilões, que são sempre muito aguardados, em função da qualidade do que é produzido aqui, já desde 1967, com essa responsabilidade toda. Tarcísio, outra pergunta que eu ouço muito fácil por aí. O que pode se esperar de uma Torama jovem como essa, precoce como essa? Eu digo tudo, ou estou exagerando? Bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, Adriano, bom dia a todos os amigos do SBA. Bom, nós trabalhamos aí, são 54 anos de trabalho para a funcionalidade. O que pode esperar? Desempenho, com rusticidade, com baixo custo, com eficiência, animais que nascem pequenos, animais que desenvolvem bem depois, animais extremamente mansos, e muita informação de qualidade. A informação que está no catálogo à sua disposição, se você ainda não tem, ou não vai acessar, ou não acessou a internet, ainda o site do Guzeraitê, estão aí os dois telefones, com o WhatsApp ativo, tempo integral, para que você possa fazer contato com a equipe do Guzeraitê, interagir conosco, mande as suas perguntas, mande os seus resultados, as suas colocações, o que você tiver para interagir com a gente, será bem-vindo. E também, nesses números, com o WhatsApp ativo, você tem o catálogo à sua disposição. É só solicitar, chega na hora para você, com todas as informações compiladas, de cada um dos lotes de touros, de novilhas, e também até do gado de corte, que é o resultado dessa genética, né Felipe? Um catálogo diferenciado, que tem informação para todas as necessidades. O tio acabou de dizer aqui o seguinte, bezerros que nascem pequenos, etc, touros que têm essa informação no catálogo, servem para quem, meu caro Felipe? E o que que traz de importância, o que que é tão importante, uma vaca parir um bezerro menor, para que ele se desenvolva mais rapidamente? Felipe, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos, amigos da SBA. Daniel, o catálogo tem medidas bem objetivas, eles são avaliados, na média, de idade de 16 meses, então, são ranqueados, dessas características, em superior, regular, superior ou elite. O que que acontece de a gente selecionar um animal que nasça pequeno? Para a novilha é o ideal, que não vai sentir tanto, ela vai, o bezerro menor dentro do útero da vaca, ela vai ciclar mais cedo, porque o útero o envolui mais rápido, então vai ciclar mais cedo, e isso que é o que a pecuária procura hoje, nascer um animal pequeno, que desenvolva rápido, não causando nenhum trauma aí para a vaca, e não facilitando esse trabalho de parto. E aí o bezerro menor, ele vai desenvolver mais rápido, porque tem genética para isso, Taciso? Sim, tudo é acompanhado, Daniel. Então, pode ir lá ver no catálogo, você vai lá ver o peso do bezerro nascimento, você vai ver o peso dele na desmama, você vai ter o peso da vaca também, a desmama, você tem o percentual do que a vaca desmamou, em quilos de bezerro, você vai ter a colocação dele para a área de ouro de lombo, e cobertura de gordura, que são as características que preditam o rendimento de carcaça, você vai ter a colocação dele para a eficiência alimentar, o nosso slogan é mais com menos, o que é mais com menos? É o animal que come menos e ganha mais com qualidade. Então, são uma série, tem também a avaliação, nós temos a avaliação da NCP, do PMGZ não, da NCP. O PMGZ usa dados da fazenda perfeita? Sim, a fazenda perfeita união, ela doou os dados para marmoreio, para a área de olisômico, cobertura de gordura, e está doando também para a eficiência alimentar, para eles terem lá também, a condição de fazer as dépses para o guzerá. Felipe, o mais importante é que o resultado desses touros, que saem para o leilão, com muita chancela, não só aqui da avaliação de vocês, do índice superprecoce funcional, que vocês criaram aqui para identificar, desde o nascimento, os melhores animais, e vão acompanhando essas etapas, mas a VAL, que faz aqui a ultrassonografia de carcaça, a Universidade da Califórnia, em Davis, com a assinatura do professor Roberto Sainz, outras entidades, a USP de Piracinunga, o professor Bento está fazendo agora uma análise grande, da qualidade de carne, no projeto IT Quality, e a herdabilidade disso é muito grande, não só para quem vai comprar novilha para fazer mais touro lá para frente, mas para quem está comprando touro para fazer bezerro, tem clientes seus que estão ganhando abates por aí, de carcaça, ganhando qualidade de carcaça nos frigoríficos no Brasil inteiro, graças ao que esses caras transmitem, o importante é isso, o resultado do seu cliente, que é o seu sucesso. É, Daniel, o importante é ele passar isso aí para os filhos, e passar com equilíbrio, não adianta a gente ter um animal muito pesado, sem característica de carcaça. Então a gente tem que trabalhar no equilíbrio, usando a ferramenta de eficiência alimentar, com uma característica complementar, e aí a gente vai chegar lá, vai colher o resultado lá na frente, produzindo uma bezerrada pesada, uma bezerrada que, quando for abatida, vai ter desempenho, vai dar lucro para o pecuarista, e é isso que a gente sempre procura, manter o equilíbrio com rusticidade, com qualidade de carcaça. Quer ver o resultado? Você falou em resultado, cadê o lote de corte, para a gente mostrar o que é esse resultado na prática? São parceiros que utilizam a genética do Guzeraitê e produzem a bezerrada, ou o Guzonel, um macho com muito valor agregado, chamado Superboi também no cruzamento, ou a fêmea Guzonel, a chamada Supermãe, porque traz toda essa bagagem genética, essas características já fixadas, e ainda com a heterose que promove no cruzamento com o Nelore, vira uma paita de uma mãe, quer dizer, um valor agregado para o rebanho de quem leva um touro desse. Eu quero ver de novo, então, os lotes 301, 301, o 303, enfim, os lotes... 302. 302, tem lotes de animais tricross, porque o professor Bob Sainz já escreveu um artigo, aí estão os animais tricross, um artigo sobre essa questão do cruzamento do Guzeraitê em diversos níveis de sangue, e todos eles funcionam muito acima da média. O que a gente recomenda, Daniel, são dois sistemas de cruzamento, aqui está o resultado de um deles, que é o Guzeraitê em cima de F1 Nelore com raça taurina, no caso aqui é com a berdinha. É bom salientar, Daniel, que os touros e o gado de corte, não tem nada que vai para o leilão que está em confinamento. Esses animais estão nos piquetes, os touros estão recebendo suplementação, mas todos estão no pasto, assim como os biseus também. Vai sair aqui da fazenda, vai sair do leilão, já 100% adaptado para qualquer lugar. Olha o Guzonel. Tanto o Guzonel, quanto os animais que passaram lá, eles estão em torno aí, com 8 a 9 meses, estão pesando aí em torno de 270 a 300 quilos. Então, isso mostra o potencial do Guzeraitê. Toda essa garrotada que está indo, esses biseus que estão indo para o leilão, são filhos de touros melhoradores para eficiência alimentar, para carcaça, para temperamento. Então, é toda a tecnologia que nós desenvolvemos nos 54 anos, estão expressas nesse gado que vai para o leilão. E um ciclo mais curto, né, Felipe? É isso aí, Daniel. Então, o produto, o fruto dos touros Guzeraitê, pode ser para o cliente que vende bezerro, ou pode ser para o cliente que vai comprar esse gado para fazer uma recria ou uma engorda. Então, tem que agradar todo mundo. Por isso que a gente procura trabalhar com equilíbrio. Você já manda a conta pronta para o cara, né? E lembrando também que no caso da fêmea Guzonel, aí que está, eu acho que está a grande tirada aí. Não, ela chega a ser, assim, tem um valor agregado maior ainda do que no macho, porque é uma fêmea que tem muita rusticidade, ela tem condição de desmamar um bezerro de 270 quilos, 250, 270 quilos. A pasto? A pasto sem o cripe, feeding. Ela emprenha todo ano. A complementariedade entre o Nelore e o Guzeraitê fica muito expressa na Guzonel. E é um animal que, através da heterose, tem um potencial extraordinário aí para desmamar bezerro pesado. De novo, aí o mais com menos, Daniel. Quem quer fazer mais gastando menos? É só investir no sábado para ter esse tipo de produto aí. que muita gente já tem espalhado pelo Brasil inteiro. Os irmãos torrentos se multiplicam, né? Durante o ano, pelo Brasil afora, para buscar exemplos. E aí traz esses lotes para poder comercializar no leilão, para mostrar o resultado mesmo do que é a eficiência dessa genética no campo, com animais que saem daqui com todo esse pacote científico embutido e com longevidade. Tem relatos, viu, Adriano, de clientes do Guzeraitê que compraram touros de 20 meses, de 22 meses ou até mais novos. E tem touro trabalhando até hoje, depois de 10, 11, 12 anos, inclusive, em diversas condições, situações diferentes. Diferentes terroirs, meu caro Adriano. Isso é credibilidade, é isso que fideliza tanta gente. E é isso que nos traz aqui, mais uma vez, para mostrar essa semana esse trabalho de 54 anos de seleção, que vai culminar com o 58º leilão. Sábado começa 11 horas, viu, tem sêmen, tem novilhas, depois o gado de corte, que você viu aí, quem que não quer esse gado de corte frigorífico, estava doidinho, disse, não, vamos pôr no leilão para prestigiar o mercado. E depois, 120 reprodutores desse habitólico que você viu aí, viu, meu caro Adriano Faleiros. Completo o leilão, mais uma vez. É show de bola, viu, Dani, eu fico feliz que a gente possa realmente levar ao mercado pecuário uma oferta como essa, nessa atual circunstância aí, onde todo mundo está buscando qualidade, e os emocionistas vêm aí despejando uma qualidade como essa aqui no mercado. Obrigado, viu, um ótimo dia para você e para toda a galera aí. Bom, vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente traz para você mais oportunidades de negócio, eu lembro a você que dá tempo de você participar com a gente ainda, tá? Está na tela aí, ó, 6799863001, que é o seu canal direto de participação aqui com o Bom Dia. No próximo bloco eu vou conversar com o gerente de corte, Taurino, da CEMEX do Brasil, Antônio Carlos Ciamarelli, sobre mais uma edição do especial Top de Vendas CEMEX, que você acompanha na próxima quinta-feira, aqui na programação do Canal do Bom. Fica por aí, são 8 horas e 10 minutos, eu volto rapidinho. São 8 horas e 12 minutos, Bom Dia já está de volta, e o dinheiro destinado para o próximo plano safra será menor do que pretendia a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Nós vamos agora até São Paulo, vamos conversar com o Walter Puga Jr., que tem mais detalhes. O plano safra deste ano fica mais magro do que foi anunciado anteriormente, né, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Adriana, a situação é bem complicada a partir de agora, porque nós teremos menos recursos para a equalização daqueles juros do chamado crédito rural. Veja bem, o corte é de 2 bilhões e meio de reais. O orçamento que foi aprovado recentemente, na semana passada pelo Congresso Nacional, prevê um corte de 2 bilhões e meio nos recursos que seriam usados para equalizar, para bancar, na verdade, os juros do crédito rural agora este ano. Essa decisão, ela prejudica e muito, né, os pequenos agricultores, os médios agricultores e até os grandes agricultores em operações principalmente de custeio e de investimento, né. também foram cancelados aqueles valores destinados à subvenção do seguro rural e também para programas de sustentação dos preços agropecuários, de apoio aí à comercialização. Bom, os recursos para equalização ainda podem ser ajustados, né, uma suplementação de verba, mas aí é uma outra, uma outra luta da ministra Tereza Cristina, né. Na verdade, lá em Brasília, segundo o Jornal Valor Econômico, essa situação já encarada como uma dose extra de dificuldade para melhorar aí o plano safra que a ministra pretendia fosse bem maior, né. Essas suplementações são aprovações que podem completar aí recursos de um lado ou de outro, elas exigem um corte em outras áreas, portanto, é uma negociação muito difícil, não será fácil aí montar esse novo plano safra. Da redução total, para se ter uma ideia, daqueles 2 bilhões e meio, 1 bilhão e 350 milhões estão inseridos para apoiar as operações do PRONAF, né, o Programa de Apoio ao Fortalecimento da Agricultura Familiar neste ano. Esse valor representa aí quase 40% do que foi previsto anteriormente, né. Foram retirados aí mais 600 milhões da subvenção de financiamentos para investimento na área rural e de 550 milhões para o custeio da produção agrícola. Os orçamentos iniciais dessas fontes eram bem maiores, né, mas foram cortados. Agora, esses valores de equalização do crédito rural vão sofrer mesmo mudanças e não será fácil reajustar. Agora, durante a tramitação do orçamento, o relator fez outros ajustes que afetam o agronegócio. Por exemplo, o seguro rural. Aquele subsídio que é dado para o seguro rural foi reduzido em 80, quase 85 milhões de reais, caiu aí para pouco mais de 976 milhões de reais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, havia anunciado 1 bilhão e 300 milhões de reais para 2021 só para subvencionar o seguro rural, mas isso ficou para trás. Isso pode ser recomposto? Pode, mas não é tão fácil, não. A subvenção para garantir a sustentação daqueles preços de comércio de produtos agropecuários perdeu aí mais 43 milhões, ficou aí perto de 537 milhões de reais este ano. Agora, diante dessa situação, nem o Ministério da Agricultura, nem o Ministério da Economia decidiram comentar os cortes, pelo menos com jornalistas do Valor Econômico que procuraram obter mais informações. De outro lado, o CPDC, o Conselho Deliberativo da Política do Café, aprovou ontem numa reunião virtual um orçamento de quase 6 bilhões de reais do Fundo de Defesa da Economia Café, do Fundo Café, para a safra agora 2021, 2022. Esse valor é maior do que aqueles 5 bilhões e 710 milhões que nós tivemos no ano passado. Mas precisa ser confirmado ainda pelo Conselho Monetário Nacional. Aliás, o Conselho Deliberativo da Política do Café também igualou as taxas de juros de todas as linhas de financiamento que eu tenho anotado aqui. Agora, é de 5,75% ao ano. Bom, o total projetado pelo Conselho Deliberativo da Política do Café, 2 bilhões e 200 milhões foram destinados à linha de financiamento para comércio de café, 1 bilhão e 600 milhões para custeio e 1 bilhão e 350 milhões para financiamento de aquisição de café. Fora isso, ainda outros 630 milhões para capital de giro e um pouquinho, 160 milhões para a linha de recuperação dos cafés. E, Adriano, eu aproveito para falar um pouco do mercado financeiro porque o que nós temos no mercado financeiro é a continuidade do dólar em alta e a perspectiva de que o dólar deve permanecer durante todo esse ano em patamar bem mais elevado do que nós esperávamos no início do ano. Lembra? Há expectativa ainda de analistas do mercado de que o dólar chegaria próximo a R$ 5,00, mas isso está ficando para trás, ou seja, é preciso que o produtor rural comece a assimilar que o dólar trabalhará durante todo o ano em patamaral. É a opinião de grande parte dos analistas. Ontem nós já tivemos o dólar a R$ 5,76 no fechamento, alta de 0,43%. Mas vale lembrar, o dólar já chegou a ultrapassar ontem R$ 5,80. Portanto, a perspectiva é de manutenção dessa alta. E por que isso ocorre? Porque as taxas de juros lá nos Estados Unidos estão subindo, estão em alta, isso indica que o investidor tende a aplicar recursos lá fora, notadamente nos Estados Unidos e mais do que isso. Há muitas dúvidas ainda sobre o orçamento da União, o quanto ocorreu de corte, se vai ser possível cumprir ou não. Isso traz insegurança para investidores tanto no mercado que trabalha com câmbio como quem trabalha no mercado de ações. Por isso, os investidores são altelosos. Agora, a perspectiva de alta dos juros lá fora, nos Estados Unidos, de alguma dúvida sobre o orçamento, ainda há problemas políticos, troca de ministros, isso tudo traz uma perspectiva, indica pelo menos uma continuidade de alta no dólar frente ao real. E quanto ao mercado de Bolsa, quem acompanha a Bolsa? A Bolsa ontem fechou em alta de mais de 0,5%, passou dos 115.400 pontos, mas o investidor continua muito cauteloso. O fato é que a atividade econômica não estimula a procura por ações em Bolsa. De qualquer maneira, vale lembrar, o Minerva ontem subiu 6,5%, Marfrigui subiu 4,28% por ações de destaque nos negócios da Bolsa da Bolsa brasileira. Bom, durante a nossa pergunta, vamos ter mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro. Adriano? Beleza, Poco, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Você vai ficar agora com informações sobre a cultivar híbrida de braquiária brisanta. Quem traz os detalhes é o gerente técnico da Fachole, o Rodrigo Medina. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico da Sementes Fachole e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a BRS Biporan. A BRS Biporan é uma cultivar que foi lançada no ano de 2017 pela Embrapa Gado de Corte. É a primeira cultivar híbrida de braquiária brisanta lançada pela Embrapa. Entre o posicionamento desse produto, a gente tem trabalhado com ele focado em regiões com chuva no acumulado acima de mil milímetros por ano para solos de alta fertilidade e bem drenados, que apresentam boa drenagem. É uma cultivar entre as características que apresenta alta tolerância ao ataque de cigarrinhas, inclusive a marranarva, a cigarrinha da cana. Entre os métodos de pastejo indicado para essa cultivar, a gente tem trabalhado tanto no pastejo contínuo quanto no pastejo rotacionado. No pastejo rotacionado, a gente tem trabalhado com uma altura de entrada na casa dos 30 centímetros de altura e na saída por volta de 20 centímetros de altura. Essa é uma cultivar que o produtor tem que estar com o olho bastante afinado, principalmente na altura de saída desse material. É um material que apresenta alta relação folha-como e superpastejos prejudicam o rebrote desse material. Entre as cultivar de braquiária brisanta, além de contar com alta tolerância ao ataque de cigarrinhas, é uma cultivar que apresenta alto GMD, o maior entre as braquiárias brisantas, o ganho médio diário, tão procurado pelo produtor. Para saber mais, acesse o nosso site. A gente volta a falar agora de oportunidades para você melhorar a sua pecuária. O canal do Boi transmite na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, o especial Top de Vendas da Cemex. Esse evento traz oferta de sêmen dos melhores raçadores e nós vamos agora falar sobre esta oportunidade. Vamos até Araras, no estado de São Paulo, conversar pela internet com o gerente de corte taurino da Cemex do Brasil, o Antônio Carlos Ciamarelli, que já está aqui a posta nos aguardando para trazer as informações. Antônio, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Serão disponíveis sêmenes de que animais, de que raças de animais vocês vão colocar nesse Top de Vendas especial? Bom dia, bom dia, Adriano, bom dia a todos do canal do Boi, é um prazer estar aqui com você também. Adriano, são várias razas de corte, né, desde o Nelore, no Zebuíno, e no taurino nós selecionamos alguns touros bem top, né, de brangos, charolês e angus, principalmente angus e brangos, que são as raças de maior uso no mercado aí, né. Quem? Legal. Quem? Alô, oi, beleza, tivemos uma pequena perda, mas já voltamos aqui, a gente está vendo aí, está desfilando pelas telas aqui do canal do Boi, animais aí da raça angus, que sem dúvida nenhuma, talvez seja hoje um dos mais procurados quando se pensa em melhoramento genético, mas não só a qualidade de angus traz, agrega valor ao rebanho, né, Antônio? Eu gostaria que você falasse um pouquinho das possibilidades que o produtor de todo o país vai ter em participar desse top de vendas. É uma oportunidade ímpar, né, Adriano, porque selecionamos touros muito equilibrados, de alto valor genético, quando a gente fala de equilíbrio, touros que vão agregar valor em todas as etapas do sistema de produção de carne do Brasil, tá? Então, a seleção de alto valor genético, touros adaptados, por exemplo, nós estamos mostrando o Flama, aí, é um touro Brangos, da seleção da Brangos Anamélia, né, é um touro de alta carcaça, alto marmoreio, quatro de marmoreio na ultrassonografia de carcaça, além disso, é um touro chancelado no nosso programa de fertilidade, o Fertility First, é um touro de facilidade de parto para ser usado nas FI1 Angus, né, Adriano, que é o maior mercado do Brangos, um touro top 5 para facilidade de parto, mas também com alto desempenho, top 2 para desmama, top 3 para peso final, então é um touro muito completo, de pelo curto, um bico corrigido, esse é um dos nossos touros top de venda hoje na nossa bateria de Brangos, Adriano. é importante dizer que o produtor que está acompanhando a gente, que vai acompanhar esse top de vendas, pode ter alguma dúvida em relação qual é o melhor animal a ser utilizado, qual é a melhor raça que se encaixa dentro da sua realidade nas mais diversas partes do país, todas essas dúvidas também poderão ser sanadas enquanto o pessoal está preparando para fazer suas compras, né? Isso, Adriano, além da gente, durante lá a transmissão, a gente falar sobre isso, né? Toda a nossa equipe de campo trabalha bem forte isso, não é só o touro Angus, é o touro que se adequa a cada sistema de produção. Ontem eu falei que nós temos um programa de acasalamento genético para a produção de carne chamado CVG, Guia de Valor do Cliente, onde nós vamos na fazenda e escolhemos os touros Angus ou brancos de acordo com cada sistema de produção para reitabilizar ainda mais a lucratividade do produtor, né? Esse é um touro Angus Elevation, um touro de facilidade de parto, de alto desempenho e esse touro recebeu a chancela da Associação Americana para a produção de carne de qualidade. Por quê? Ele é muito equilibrado e muito de valor genético muito alto para a carcaça, para a al e para a marmoreia, Adriano. E o produtor de qualquer parte do Brasil que quiser participar desse top de vendas, ele pode ficar tranquilo que as aquisições chegarão a ele independente de onde ele estiver. E uma dúvida que eu tenho aqui que o pessoal de casa pode ter também, se eu quiser, por exemplo, montar um pacote, eu quero cinco doses de Angus, eu quero cinco doses de Branco, cinco de Nellore, eu posso montar esse pacote, Antônio? Pode, pode. Os pacotes são de 100 doses, né? Ele pode pôr 50 doses do Elevation, 20 doses do Flama, 30 doses do Tornelore, ele pode montar o pacote dele do jeito que for mais, mais, melhor para ele na utilização. E toda a nossa rede do Brasil inteiro de regionais, representantes, vai estar à disposição para entregar esse SEME na propriedade dele, onde ele, onde ele nos indica, Adriano. Pessoal do corte, do leite, aliás, nós tivemos aí um top de venda SEMEX, a questão de uns 15 ou 20 dias atrás, exclusivo para leite, e foi um sucesso, muita qualidade também colocada à disposição, este agora é mais voltado para o corte, mas de repente o produtor do leite que perdeu a oportunidade no top de vendas passado, se interessar agora, quiser adquirir dentro desse pacote algumas doses de animais voltados para leite, pode fazer essa aquisição também, Antônio? Nós não vamos mostrar os touros, Adriano, mas pode ligar na mesa durante a venda lá, que o nosso pessoal vai atender eles na melhor forma possível também, sem problemas, tá? Então tá joia. Para a gente encerrar, eu gostaria que você reforçasse o convite para o pessoal de casa para não perder essa oportunidade. Então estaremos na quinta-feira, a partir das 20 horas horário de Brasília, aí no estúdio com vocês, nós teremos touros top de alto valor genéticos, as cabeceiras da nossa bateria, com os preços muito atrativos para o pessoal antecipar essas vendas e utilizar os melhores touros dos anos do Brasil. Antônio, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Igualmente, Adriano, um abraço para todos, um bom dia para todos. Um abraço, tchau, tchau. Bom, pessoal, você viu aí várias oportunidades de negócio estão à sua disposição aqui na programação do canal do Boi, para que você possa rever todas as informações que eu trouxe nessa edição do programa ou já se interar de todas as oportunidades, basta você dar um polinho lá no nosso portal sba1.com, tem a nossa agenda de leilões lá, a mais completa agenda de leilões do agronegócio nacional com todas as informações sobre de olho na fazenda que está rolando aí, que era o Pecuária BR, parceiros, semana de vendas aí do Buzer AIT, top de venda CEMEX, tem leilões praticamente todos os dias aqui também. Se você quiser ficar por dentro da programação da semana, já do final de semana também, meu amigo, está tudo explicadinho lá para você. Aproveita que você já vai estar lá no portal e fique inteirado aí também de outras destaques, de outras informações que são destaques no agronegócio nacional e também informações sobre mercado, política, enfim, é um portal completo de notícias para você na internet. E eu reforço sempre que tem um conteúdo muito bacana também exclusivo nas nossas mídias digitais, tanto na página do canal do Boi no Facebook, bem como lá no Instagram. Vale a pena ficar ligado. Eu estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, desejo uma excelente terça-feira, amanhã a partir das 7 horas a gente está de volta com mais uma edição do Bom Dia Pro Doutor e eu espero poder contar com a sua companhia. Até lá, tchau, tchau.